E aí, rizadinhas! Estamos... Oh, menina! Ai, morrinhas! Vamos gravar a parte 2 daquele vídeo lá sobre o alfabeto das letrinhas e tal que estão aqui, encobertas. Já foram 9, já foram 9 na... Na parte 1, no primeiro vídeo. E agora a gente vai gravar mais... Talvez o restante, ou talvez se ficar muito longo a gente vai deixar pra um próximo. Vídeo. Vamos dar continuidade aqui, vamos tirar pra um ímpar. Bora. Eu sou ímpar. 1, 2, 3, 1, vira. Um papá. Um papá, menina. Ai, ai, vou pegar isso aqui. É o A. Um papá, um papá, um papá. É o A. Fala, mas vocês é pabo. Vai. O quê? Antes. Amazônia. Afrodisíaco. O quê? Afrodisíaco. Algo afrodisíaco é uma coisa diferente. Amazonas. De novo? Amazônia. Oxa, 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 oxa. Amazônia, minha gente. Amazônia é a floresta. Já Amazonas é um estado. Ih, é. Pois eu tô sabendo dessa agora. Depois eu vou dar uma pesquisa. Sim, deixa eu ver. Azul. Amarelo. Ananda. Mentira. Não existe. Aprendendo. Aprendendo, deixa eu ver. Aprendiz. O quê? Aprendiz. Ah, afrodisíaco também. Pode não, olha. A gente já vou olhar também. Alfabeto. Cinco, quatro. Não acredito, letra A. Letra A, né? Cinco, quatro. Amapá. Macapá. Não, Macapá não. Vai menino. Cinco, quatro, três. Agudo. Avenida. Amapá. 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 Não tem isso, né? Amapá. Amor. Né? Apaziguar. Alfabeto. Pega um pouco. Deixa eu ver. Alfabeto. Eu tirei alfabeto. Alface. Alfafa. Alfavaca. Não. Alfavaca. É um chá, menina. Procure. Alfavaca é um chá, minha gente, viu? Porque lá, assim, quando tem uma plantação de chá e tem um chá lá que é tão bom pra me preparar cólica. E é? É. Eu trabalho na aula de história pra gente, pra todo mundo, viu? Mas a gente é... Olha, pode ir lhe pegar o trabalho oficial. Eita, fechou. Vai, Alfavaca, deixa eu ver. Alfabeto. Vai bem. Tu tem que dizer 5, 4 pra mim também. 5, 4, 3, 2, 1. Perdi. Quem foi naquela hora? Minha bunda é tão cedo. Foi, tu não foi? Foi. Agora é isso. Que tá doendo até no chão. Meu Deus. É, você sem osso. Tá doendo. Coitado, vai pegar um travesseiro. Vai, enquanto eu mostro a letra aqui. Sim, a letra que eu peguei foi M. Eita, voou as letras que vinha. Mayara. Macarrão. Maçaneta. Macarrão nada. Manaus. Manifestação. Manuela. Manuela? Sim, aparece aqui, bota a cara no vídeo, minha filha. Sim, tá aqui na cara no vídeo, né? Deixa eu ver. M. Marcioso. Mestruação. Marciosa. Mentirosa. Mentiroso. Hum? É, mentirosa, né? Macumba. Mentira. Mentira. Macumbeiro. Malfeito. Malfeito. Mal, né? Tá. Mal. Mal. Mal é a palavra. Malfeito. Malfeito é uma frase, então é mal. Mal. Pronto. Bota a cara aqui. Máfia. Máfia. Marginal. O que é isso? Marginal. Vai. Não se escuta de nada a ver. Marginal, macumbeiro, macumbeiro. Vai, menina. Macumbeira. Cinco, quatro, três, dois... Macumbeiro. Máfia. Já falou máfia? Macumbeiro. Cinco. Matias. Cinco, quatro, três. Marrom. Marcelo. Marcelina. Marcos. Miquelias. Miquelias. Maldoso. Micaela. Micaela. Por que tu pega as minhas palavras? Então vai tu pegar as minhas. Não. É sim. Vai lá, vai. Cinco. Cinco, quatro, três, dois, um. Marmá. Já era, perdeu. Pronto. Quem é agora? É eu. Vai. Eu quero pegar uma bem fácil. Eu quero pegar a E. Vem. E. Que letra é? Você mostra lá. E. Oxi. Ó, menina. Mostra aí. O E. Sim, a letra é. Bora, comece. Escola. Elefante. Já vou perder. Vai. Vai. Educação. Educativo. Educado. Educada. É da mãe. Eduardo. Eduarda. Ela tá pegando demais. Não tá mal. Não é que sim. Estômago. Esôfago. O que é esse esôfago? Um negócio aí. Do corpo da gente. Onde fica? E eu sei lá. Te dizer. Esôfago é de onde? Eu sei. Não tô lembrando. Eu ia falar. Esôfago. É do coisa da respiração, parece. Vai, menina. Pra mim, coisa da respiração é isso aqui. Vai, menina. Que tem esse posteiro aqui. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Perdeu. Agora, continua. Agora é eu, né? Foi sim. Tu tirou a letra E. Foi. Foi. Tu tirou a letra E. Tu tirou a letra E. Agora é eu. Letra C. Carolina. Deixa eu focar. Misericórdia que eu vou focar não. Minha gente. Pronto. Agora focou. Que unha horrível. Letra C. Carolina. Carolina. Caroline. Carol. Carol. Carol é o apelido de Carol. Independente. É uma palavra diferente. Tá bom. Casamento. Casal. Casado. Casaco. Casada. Cabrita. Cachorro. Cabra. 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 Cabrito. Cabrito. Vai, continua. Letra C. Vai, menina. Quem é que for falar? Cinco. Cachote. Cachote. Vai, menina. Cachote. Fé. Cachão. Chaco. Carneiro. Carne. Camarão. Cinco. Calça. Cinto. Short. Não. Short é com S. Short. Short é com S. Teimosa. S-H-O-R-T. Short. Então, já que você fala? Eu acho, porque acho que nem existe essa palavra. Só que vai, enfim. Vai. Casa. Cinco, quatro, três, dois, um. Já era. Perdi. Vai tirar outra. Bom. É. Não seja cá. Não seja cá. T. Mostra ali. O T, menina. O T. Letra T. Vai começar. Minha mão. Minha mão. Oxe. Uma aleatória. Uma aleatória do que eu. Vai. Não sei. Tamara. Tamara. Bota a cara aqui. Tu cumpri. Tu cumpri. Lembra do que ele dizia? Tainá. Tainá. Thaís. Tio. Thaís. Tio. Tocantins. Tocantins. Bota a cara no vídeo, minha irmã. É porque, sei lá. Eu já pensava. Eu tira a cara aqui. O que? Eu falei Tocantins. 5, 4, 3, 2, 1. Não existe. Perdeu. Imagina tu. A Falberta é longa, viu? Nunca vi tão longa. Vai. Perdei. 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 Ela perda. E vem dizer que é a pessoa. Ô, menina. Que tu foi que tu fez? Não sei. Que tu foi que tu fez? Pronto, minha gente. Finalizamos. Eu vou continuar. Finalizamos o mesmo vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Cala a boca. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E vamos embora para o próximo vídeo. Minha gente, vamos fazer muitas ideias interativas. Interativos. Interativos. É interativo que fala. Vamos fazer muito vídeo divertido. Fazer vocês rir, né? Se inscreva no canal, porque isso vale a pena. Se inscreva no canal, porque em breve teremos novidades. Muitas novidades, né? É. Teremos muitas novidades. Um beijo. Até palhaçadas. Tchau. E fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa sorte. Tirou duas vezes. Tu peidou. Peguei. Tu peidou, sim. Peguei só um pouquinho. Só um pouquinho. Entender essa não, filha.